Trazer um vídeo aqui que fez sucesso ontem, mané. Fez sucesso ontem e eu achei um tanto engraçado e, pô, didático, né? Aqui eu tô no Twitter, novamente, do jornalista e escritor César Calejón, que hoje faz parte do ICL ali. E é um debate sobre os CACs. Bora ver isso aqui. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser dois, quatro, dez, dezessete milhões, quanto você puder. Obrigada. Vamos ver, me diz você. O número de crimes cometidos por CACs no Brasil, esses dados são agora de 2023, aumentaram 745% em quatro anos. 745%, irmão, não é pouca coisa não. 745% em quatro anos. Mas o argumento não é justamente de que os CACs não aumentariam a criminalidade? Qual aumentou? Qual tipo? Porque aumentou 78%, por exemplo, estão crimes como tentativas de homicídio, comércio ilegal de armas de fogo, feminicídio e terrorismo. Terrorismo? Sim. Terrorismo. Terrorismo. E quem fez? Quem fez essa pesquisa? Agora é a melhor parte, mané. Agora é a melhor parte. Porque esse cara... Eu vou pausar, minha mãe. Eu vou pausar pra manter... Segurar o suspense na minha mão. Porque esse cara perguntou quem fez essa pesquisa esperando como resposta um Instituto Sou da Paz, uma ONG dessas que é muito atribuída à esquerda, por ser parcial na comunicação dos seus dados, dos seus estudos, né? E aí que a gente... É a cereja do bolo. Os dados são da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Polícia Civil do Estado de São Paulo, a gente tem o delegado Palumbo aqui. A cara da mulher é muito boa, né, mano? E, cara, tipo... O que dói pro terraplanismo é ver que a terra é redonda, mané. Além do aumento de toda essa tentativa e facilitação, né? Tentativa à facilitação não. A facilitação aconteceu. O aumento da facilitação do acesso às armas aumenta o número de armas pro crime organizado. Isso é bem óbvio quando se fala assim. Se liga só. Aqui é um dado do Globo, do jornal Globo. Brasil bate recorde com quatro armas de caques roubadas, furtadas ou extraviadas por dia. São quatro armas regularizadas, compradas, adquiridas via caque, né? O cara que é colecionador, tirador e caçador, ele consegue arma de forma regular. E quatro dessas armas, por dia, somem. Somem. Ou são roubadas, ou furtadas, ou extraviadas. Agora, mais um dado pra deixar a direita maluca, mais maluca ainda. Entre 2019 e 2022, 5.014 armas foram furtadas, roubadas ou extraviadas desses caçadores, atiradores e colecionadores. Um crescimento de 85% na comparação com os cinco anos anteriores. Quando a polícia de incentivo ao porte de armas de Bolsonaro ainda não havia sido adotada. Mano, em três anos, 5.000 armas foram compradas de forma regular, mas que foram parar na mão do crime, tá ligado? Tirando os dados que a polícia civil traz, que os caques estão cometendo mais crimes. Porque as pessoas estão armadas, a gente viveu um período de pandemia, onde todo mundo estava com estresse à flor da pele. E as pessoas cada vez mais armadas. Então a gente perdeu dos dois lados. Porque o cara que era de bem e agora está com uma arma na mão, ele se torna mais perigoso. E o cara que é de bem ou não, que está com a arma na mão, ainda está tendo a porra da arma roubada para o crime organizado. Então a gente perde dos dois lados. É engraçado, né, cara? A gente vê uns marmanjos velhão, pra porra, penso logo nos meus tiozão da vida, o cara acha que vai virar o John Wick, tá ligado? Acha que vai ser um ativo para a segurança pública, só porque ele está com a arma na mão. Aí o que acontece? Tem arma roubada. Ele é abordado, ele está com a arma, ele paralisa, porque ele nunca foi treinado para reagir a uma situação dessa. Tal qual o Bolsonaro, nos anos 90, quando foi assaltado, estava armado, perdeu a arma para o bandido. Quando não acontece isso, o cara está arrumando briga com a arma dele na porra do trânsito. Ou então atirando na mulher. Achou que estava comprando um discurso pró-liberdade, ao entrar nessa aí de defender a liberdade, a liberação do porte, a porra toda. Achou que estava virando o John Wick e só está fazendo o lobby da indústria armamentista, mano. Só isso que tu fez. Só isso.